A Palavra de Deus A Palavra de Deus Mateus capítulo de número 10 Bom, vamos aí na Palavra Mateus capítulo de número 10 Verso de número 34 O Evangelho Light Estamos tenendo Se choca tremendamente Com a realidade Del Evangelho de Cristo O Evangelho do Oba-Oba, nada que vê Esse Evangelho ha traído muitos Câmbios E no comportamento de muitas Pessoas, no pensamento E lastimosamente Ao errado de Cristo Não penseis que é venido Traer paz A la tierra Não é venido Para traer paz Sino Espada Que tremendo Palavras de Jesus Cristo No Evangelho de Mateus Capítulo de número 10 Verso 34 Que tremendo Mateus Juan 14 Juan 14 27 Mira o que Cristo Também Hablou Juan 14 27 La paz Os derro Mi paz Os doi Yo no los La doi Como el mundo La da No se tuve Vosso coração Ni tenga Miedo Mira que tremendo No Aqui Tenemos Aí Então La persona Aí Mis hermanos De Cristo Hablando Também Con relação La paz Parece um Contraste Verdad Um contraste Porque em Mateus Capítulo 10 Verso de número 34 Não penseis que é venido Para traer Paz A la terra Já Em Juan 14 27 Jesus Abrolá paz Os derroba E paz Os doi Vamos explicar isso aí Que contraste Já é cá E o que se aplica Em nossa vida Porque É venido Para poner Em distensão Al hombre Contra Su padre E a la Hija Contra Su madre E a la nuera Cruz E siguen E siguen Pós De Mí Não Es Digno De Mí El que Hija Su vida La Perderá E el que Perde Su vida Por causa De Mí La Hija Que linda Poderosa Palavra O que O que Significa Ser um cristiano Não és, meus irmãos, na vida light, de qualquer maneira. Então, se tem que ter a renúncia, tem que renunciar. E, lastimosamente, uma coisa que muitos querem, ser credente, seguir a Cristo, mas não querem renunciar. Os desejos pecaminosos, o mundanismo, aquilo que não agrada ao Senhor. E, às vezes, ele viveu uma vida de dobre personalidade, uma vida dualista. Ao mesmo tempo, servo de Deus, credente, ao mesmo tempo, uma pessoa dirigida por os desejos da carne, dirigida conforme o sistema do mundo. Hoje em dia, vemos poucas predicações para que leve o povo ao arrepentimento, para que o povo volva-se ao Senhor de coração, para que se arrepinta de seus pecados. Mateus capítulo 11, verso do número 12, Diz assim, Desde o dia do Juan Bautista até agora, o reino dos céus sofre violência, e os violentos o arrebatam. Quer dizer, servir a Deus tem que ter uma postura de renúncia, uma postura de entrega. Não és aí para a gente mole, cangui, que não está, está dudando, ocioso. São pessoas que realmente desejam cumprir a encenança de Cristo. Desceu que a palavra de Cristo esteem nele. Há que ter renúncia. E esta decisão em seguir a Cristo, irmão, requere responsabilidade, requere firmeza, requere entrega. Não és de qualquer maneira. Um dia, o evangelho que se está sendo predicado hoje, é o evangelho aí de la de la bendición. La gente solo quiere receber. Ponga la mano sobre mi cabeza, derrama aí uma taça de azeite, e reciba, e leva o material para a sua casa, colgar em sua puerta, em sua peça, e nenhum mal vai se alcançar. Todos são miticismo. São coisas inventadas por el hombre para ganar dinheiro, ganar plata. Deus não se agrada de isso, meu irmão. Hace pouco, aqui na rádio, eu estava orando, e Deus me revelava que essa gente vai dar conta de onde eu rendi conta, porque está engañando o povo de Deus. Nós, para sermos protegidos, devemos seguir a palavra de Cristo. Se a palavra de Cristo está em nós, se nós vivemos em comunhão com Deus, meus irmãos, a palavra de Cristo está em nós. satanás não tendrá poder sobre a nossa vida. Se mantenemos a comunhão com o Senhor, o adversário, não tendrá poder sobre a nossa vida. Então, nós todos devemos aprender com as escrituras sagradas que nós todos devemos seguir a Cristo. Essa é uma decisão. Seguir a Cristo é a renúncia. Você não pode seguir a Cristo com sua fornicação. Seguir a Cristo com sua adultério. Seguir a Cristo aí com a pornografia. Você não pode se tornar um servo de Deus de si que é crediente e lhe gusta aí se embriagar, tomar suvino. Não, pastor, é socialmente, não amar. Que socialmente, Tô uma vergonha essa cara. Torna-se um crediente verdadeiro. Um crediente fiel que vive em santidade na presença de Deus. Se este sal perdeu-se o sabor, tornou insípido, para nada serve. Jesus rechazou aqueles irmãos, irmão, que viviam à média. Crediente tíbio. A palavra tíbio em espanhol, aplicando, traduzindo em português, é morno. Nem frio, nem caliente. Uma comparação que isso ali, meus irmãos, daquela igreja que tinha ali tíbios. Persona que vivia um evangelho mal ou menos, de qualquer maneira. Deus quer arrepentimento. Deus quer decisão. Quizá para tu seguir a Cristo, vai ser necessário que tu tengas inimigos. Sua nova vida com Cristo pode produzir uma reação social em seu ciclo de amistade ou familiar. Jesus falou isto. Não pensais que Deus é venido para ter paz. a paz que Cristo dá é a paz espiritual. É a comunhão com Deus. É a comunhão com o Padre. Comunhão com o Nelinho. Comunhão com o Espírito Santo. Esta paz Cristo tem para oferecer. Independente de circunstância financeira. Independente, meus irmãos, de relações sociais. Se somos amados ou retaçados, a paz de Cristo se alcança todo. essa paz vai masalhar de nós o entendimento. Essa paz não depende de lo que tu tiene. Essa paz depende de tu comunhão com Cristo. Esta paz Cristo dá para seu servo. Olha, quando hablamos de enfrentar os problemas da vida, aí, minha irmã, na cadência é guerra. eu não vim trair paz, eu vim trair guerra. Esta guerra impeça pela Bíblia em nossa própria carne. Que o Espírito combate contra a carne, Gálatas. Aí, uma guerra aí, um estira para o lado, outro estira para o outro. Para seguir a Cristo, vou ter que renunciar. Não pode viver conforme o mundo. Guiado pelos rudimentos deste mundo. Deus não se agrada disse, irmão. Quantos credentes são pior do que mundano? Tendemos que predicar a verdade. Credente é pior do que mundano. Se tu vai, meus irmãos, em algumas igrejas que não são evangélicas, tu vai encontrar ali pessoas mais bem vestidas, respeitando aquele lugar do que em muitas igrejas de credente. Persona semi-desnuda. persona com roupa colada em seu corpo, com espírito de sensualismo, irmãos, terrível. Hasta mesmo arriba de muitos púlpitos evangélicos. Se tu vai em uma tupaô católica, na igreja católica, tu vai ver ali pessoa respeitando aquele lugar. Pessoa ali que se viste adequadamente. e em muitos lugares que se diz aí, meus irmãos, credente, evangelho, cristiano, às vezes, irmãos, há uma desenfrenada sensualidade, exponendo-se os corpos para serem vistos aplaudidos a uma vanidade carnal que guia a vida à mente de muitos crentes. Isto não é a mente de Cristo, meus irmãos. A igreja tem que se despertar esse evangelho de amistade, de tapete por a espalda, meu amigo, meu querido, irmãos, e por causa disso, muitos se há vendido, há tapado sua boca e não há predicado a verdade, assim, o covarde. E Deus não se agrade a homens e mulheres covardes, que se vende. Devemos ser creyentes verdadeiros, irmãos, o evangelho de Cristo tem renúncia, o evangelho de Cristo tem cambio de vida, o evangelho de Cristo tem cambio de comportamento, mira o que dizem aqui, porque eu venho para poner em dissenção o homem contra seu pai, a filha contra sua mãe, a nuvem contra sua suegra, e os inimigos do homem serão os de sua casa. Me chamou uma irmã, eu acho que foi ayer, me disse, pastor, minha vida está terrível, eu já não aguento mais, sim, minha filha, o que aconteceu contigo, dê-me o que aconteceu, dê-me, pastor, eu vivi muito tempo em fornicação, eu não era casado com meu esposo, nós outros vivíamos juntos há mais de 20 anos, e eu entendi pela palavra que não posso seguir em pecado, porque os fornicários não vão heredar o reino de Deus, os que cometem adultério, sua parte será do lago de fogo, pastor, eu não quero ir para o inferno, eu tomei uma decisão em derrar meu esposo, porque eu não posso casar com ele, ele é casado, tem outra família, e não pode casar, e eu não quero viver em pecado, meus irmãos, pensem na luta que entrou e está morrendo, pensem na guerra que ela ha vivido, pensem na humilhação que ela ha sofrido, tudo isto por amor a Jesus, sua família se levantou contra ela, seus filhos se levantaram contra ela, não estiveram de acordo, mas aquela mulher, por amor a sua salvação, prefiriu amar mais a Deus, do que como diz aquele texto, capítulo 10 de Mateus verso 37, ele que ama a padre ou a madre mais que a mim, não é digno de mim, ele que ama mais a irmã ou a irmã mais que a mim, não é digno de mim, que coisa tremenda, meus irmãos, mira aí, ele evangelho é renúncia, quantas pessoas, irmãos, bautizamos aqui em Paraguai, derramando lágrimas, as lágrimas corria por suas merrilhas, e alguém perguntou, o que passa com o irmão, o que passa com a irmã que está lorando, sabe pelo que era, porque seus padres lhe amenazaram, se tu te bautiza, vou não sou mais minha irmã, se tu te bautiza aí com esses crentes evangelho, não sou mais meu filho, eu te deixo de minha casa, se ouvir de mim, não pertenece mais esta família, que nós outros somos de tal religião, e se sale de nós outros já não sirve mais, que religião é esta, que a bíblia manda amassos semelhantes, muito mais sua família, que expulsa seus irmãos de casa, porque se tornaram credentes, que cristianos são estes, irmão, que cristianos são estes, vamos que um católico vai dizer, isto mano, eu expulso minha irmã, porque não querem mais ser católico, como que um credente evangelho vai dizer, mano joe, vou de casa, porque não querem mais ser credente, irmão, vete de cá, que evangelho é este, onde está o amor de Cristo, irmão, que produz-se na persecução religiosa, fanática, não existe isto, nada pode servir a Cristo por obrigação, tem que servir a Cristo por amor, meu amigo católico, meu amigo, eu te respeito sua fé, pero se sua família aceita Jesus, se sua irmã se torna credente, vou não ter o direito de rechaçá-lo e expulsar de sua casa, que classe de cristiano que Cristo vou estar seguindo, avô credente evangélico, se sua família se desvia, não querem mais seguir a Deus, vou não ter o direito de echar de sua casa, vai se convertir, aprenda a ser um credente que vive no amor de Cristo, Cristo não quer que nada lhe sirva por obrigação forçada, aceitar Jesus é voluntário e por amor, bendito se é papá, aquele irmão, irmão, honraçou uma lucha tremenda, rechaçada por seus padres, por seus filhos, porque decidiu amar mais a Cristo, se vou amar mais a Cristo, vou ter que renunciar a algo, vai venir a lucha, vai venir a lucha, quantas pessoas rechaçou o evangelho, meus irmãos, por causa do dinheiro, de la plata, mano, pastor, eu consegui um trabalho, agora, eu necessito muito trabalhar, pastor, pero aliá, deve poner aí minifalda, e está a irmã aparecendo na prostituta com minifalda, de um palmo, mostrando aí, o que não se pode mostrar, sacando foto dela gente, e crediente, pero pastor, eu necessito trabalhar, e vai comer na mesa de reisabel de satanás, porque necessita trabalhar, é melhor nós outros comer reviro com ovo, e sonar a trompeta nós outros ser arrebatado, ser salvo, porque se vender ao mundanismo, ao pecado, aquilo que não agrada ao senhor, não venda meus irmãos, os valores, não venda seus valores, não ser um crediente tíbio de qualquer maneira, ser um crediente verdadeiro, não venda seus valores, bendito se apapar para sempre, será que amamos a Deus mais do que todas as coisas, diz na Bíblia que um jovem rico, um homem socialmente amado, respeitoso, ético, considerado, chegou ante a Jesus e dijo, maestro, que devo hacer para ser salvo, Jesus le dijo, guarda os mandamentos e serás salvo, ele perguntou cuáles, Jesus então citou ali alguns mandamentos do decálogo, e ele dijo, bueno, eu guardo isso desde minha juventude, então Jesus disse, para que tu seja perfeito, vende todo que tu tienes de a los pobres e siga Jesus não hablou isso aí com Zaqueu Jesus não dijo para Zaqueu bueno, vender todo que vou tener a los pobres Jesus não hablou que Zaqueu não estava ali aferrado a la avaricia pero aquele hombre joven rico mis hermano por mais que era um hombre socialmente bueno maravilhoso um hombre ético que não matava não roubava não adulterava não assim essas coisas malas pero ele o necessitava de Cristo e lhe faltava algo Jesus lhe dijo lhe falta una cosa lhe falta algo o que será que faltava aquele hombre Jesus sabia que dentro de seu coração havia aí o amor ao dinheiro aquele homem amava a plata demasiado sua vida era suas propriedades seus bienes aquele homem não estava disposto a rechazar em seu coração isso que ele tinha meus irmãos que ele amava tanto que era o dinheiro da plata ele não queria rechazar então se meus irmãos disse na bíblia que quando Jesus lhe abrou ele saliu triste ele saliu triste de ali porque ele amava muito o dinheiro amava muito a plata ele barrou a cabeça e deu a espalda para Cristo aquele hombre estava delante de la salvação pero seu amor estava por coisas passageiras coisas momentâneas coisas que se funde o ser humano a vez hace una mala elección prefere las cosas passageiras prefere mis hermanos prefere su alto do que está em um culto adorando a Deus prefere su moto prefere las cosas desta vida que se funde que se que 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 do que las verdades eterna do que la enseñanza de la palabra de Dios assim ser humano hace yo imagino hermanos yo no sei quantos anos mais viveu aquele hombre era jovem que sabe viveu mais uns 40 anos os 30 se foi a sepultura e donde quedou sua riqueza por alhar se quedou ahora imagina mis hermanos naquele grande dia considera o dia del juicio final aquele homem tendrá que dobrar sua rodilla delante de jesus e com que cara ele vai virar para cristo como vai mirado sabendo que um dia dia lhe riqueza a preferido la riqueza do que obedecia a cristo assim hay mucho creyente mis hermanos hoy que conoce la verdad pero está amando mas las cosas materiales son materialista pone más valor en las cosas materiales do que en la comunión con dios do que en las cosas espirituales cuantos que por un lindo trabajo se vende cuantos que por un trabajo mis hermanos adulteran con su jefe su jefe es un sin de satanás que induce a funcionaria bueno se vou querer su trabajo tem que salir comigo e usa ali o poder que está em tus manos de influenciar como líder para alimentar sus deseos carnales essa classe hermanos está perdido no ruízo final porque vai receber uma terrible recompensa porque cada um será arrosgado por suas obras vas atener su trabajo vai receber mi favor pero tiene que ser mi segunda mujer mi amante pobre aceito desses adulteros sin verruenza como lhe espera un ruízo de fuego ahora hay de aquellos también mis hermanos que se vende que aceita el pecado quiere o pecado aceita o pecado bueno que yo puedo hacer no puedo perder mi trabajo no entonces voy a tener que ser de ser este tipo de esta persona y se involucra en el pecado adulterio y fornicación y piensa ahí mis hermanos que Dios no Dios es misericordioso es misericordioso para aquellos que se humilham para aquellos que se arrepenten para aquellos que derram pecado para aquellos que querem vivir julgando con Dios hermano se no se humilha misericórdia este hombre joven rico como está hoy está perdido hermano no inferno como dice la bíblia jesús habló isso ahí pero que será o ruzgamento final que tremendo porque rechazó a cristo el evangelio renuncia devemos aceitar la palabra de cristo aceitar la enseñanza de cristo rechaz pecado rechaz lo que não agrada a dios entregar la vida o coração a jesus e andar em su presencia mis hermano quando deus querer te bendecir ele vai te bendecir pero se não nos alcança a bendição material o mais importante é nuestra salvação é nuestra comunión com dios vou tener que guardar esto porque a cadiz el que no toma su cruz es siguen pós de mi não es digno de mim cada persona tem una cruz cada persona tem una curuçu em guarani curuçu cruz cada persona deve decidir a cristo hay hay mucha persona mis hermano que no está servindo a dios y quiere conseguir un culpable bueno yo no estoy más congregando porque el presbítero pisó en mi pé yo no estoy más congregando porque la hermana maria habló por mi yo no estoy más congregando porque el pastor abrió una palabra dura y me lastimó y herió mi corazón por eso no estoy más congregando misericórdia hermanos yo no estoy más congregando porque yo perdi mi trabajo y quedé desanimado decepcionado con dios yo no estoy más congregando porque me pasó esto me pasó aquello hermano jesus dijo el aquí el que no toma su cruz cada uno de nosotros tenemos una cruz sea pesada sea leviana sea grande sea pequeña aquí no dice toma la cruz de su hermano acá dice toma su cruz evangelio tiene cruz evangelio tiene lucha evangelio tiene prueba evangelio tiene persecución seguía cristo hay rechazo hay calúnia contra nosotros seguía cristo mis hermano tenemos que pagar o precio para ser un verdadero discípulo de cristo no es así no más entonces se está intentando se justificar su falencia espiritual su desánimo su fracasso espiritual porque desce a justificar lo que está pasando ahí por los demás yo estoy así porque fulano de tal esto esto voy está contra la palabra cristo está hablando claro voy tener que tomarse cruz y seguir en pos de cristo quiere decir cristo está adelante cristo venció la cruz cristo venció el pecado cristo venció el mundo y voy también puede vencer si voy agarra tu cruz y sigue en pos de cristo no hay que barra su cruz le va tu cruz leva porque sin cruz no hay victoria sin cruz no hay corona cuando hablamos de cruz acá hablamos de lucha aprobaciones dificultar la vida que enfrentamos debemos llevar esta cruz cada día seguir en pos de cristo y acerto voluntad acaricen el que perde su vida por causa de mí la alhará que es perder la vida mis hermanos perder la vida significa rechazar nuestros deseos carnales rechazar lo que no agrada a Dios rechazar aquel estilo de vida que voy tenía de malas amistades rechazar los deseos carnales bueno mi carne quiere hacer esto pero yo no puedo yo soy un cristiano yo tengo que perder esta vida que yo quería como yo quería vivir así pero no puedo yo tengo que perder esta vida para ponerme en la disposición de Dios para hacer su voluntad en romanos capítulo de número 12 para terminamos este estudio romanos capítulo 12 importante que perdamos hermanos la vida nos desea os carnales y procuremos la voluntad de Dios mire lo que dice aquí romanos capítulo 12 así que hermano os ruego por las misericordia de Dios que presente vuestros cuerpos en sacrificio vivo nuestro cuerpo debe ser presentado en sacrificio vivo su